E aí galera, R$ 77,19.83, pressão da bomba aí, 210 bar mais ou menos. Máximo 220 e agora nós vamos pegar aqui a nossa Duster e vamos zerar aqui o odômetro e vamos ver aí quanto que vai fazer na cidade, né? Importante saber quanto que vai fazer na cidade, a galerinha me pede muito isso, então vamos ver esse resultado agora. Deixa eu ligar aqui, vamos ver lá. Olha aí, peraí. Zerei. Aí, tá zerado galera, tá? Então beleza, esse relógio tá errado, 14, agora são 20 para as 9 da manhã. Tamo junto? Então bora lá, vamos fazer os testes e aí a gente vai se falando aí no decorrer do vídeo. Bom dia galera, estou testando aqui a Duster, por enquanto a gente rodou só 35 km, eu não ando tanto na cidade, né galera? Então é complicado, você tem que ficar transitando entre uma loja ou outra, ou fui para casa com ela e tal. Então a gente vai tentando, à medida do possível aqui, fazer uma quilometragem para acabar esse cilindro aqui, mas acabar o gás do cilindro. Mas não é fácil não. Para quem roda bastante, aí se eu andasse bastante aqui, aí ficaria mais fácil. Mas vou fazer um esforço galera, por vocês, viu? Eu estou fazendo esse esforço por vocês, tá? Estou andando por vocês mesmo, para trazer para o canal aí, quanto que vai desligar na cidade, na média, que eu vou fazer, obviamente, né? Então vamos ver quanto que vai dar esses, deixa eu ver aqui, 19 pontos, alguma coisinha de metros aqui, a letra é tão pequenininha dessa notinha aqui, que não dá nem para enxergar, acho que os caras fazem de propósito para você, né? Ó, não é essa letra não, é essas pequenininhas aqui, ó. Faz de sacanagem para você não enxergar direito o preço que está o gás e não ficar bravo. E aqui em Londrina está 3,89 galera, é mole. Você sabe quando eu comecei aqui, com gás, aqui na minha cidade? A gente começou em 2007, 2006 começou o posto e tal, 2007 inaugurou. Aí estava acho que 99 centavos, se eu não me engano. Eu sei que era abaixo de um real, era um preço bem atrativo e tal. Você já pensou de 99 centavos para 3,89? É um absurdo, né? Mas a gente tem fé em dias melhores que as coisas vão abaixar, né? Ou pelo menos ficar aí dentro da casa de dois e alguma coisa como em Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, galera. Até agora eu rodei 126 quilômetros nessa Duster e tem um ledzinho aceso. Aí Tá? Então só para vocês terem uma ideia. Estou tentando fazer uma esforça aqui. É... Já faz uns dias que eu estou rodando. 126 apenas. Mas é o trajeto que eu faço, empresa, busco uma coisa, busco outra. Então É o trajeto. Não rodo muito. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de falar quanto que fez na cidade. Porque a gente não tem o tempo para ficar com o carro do cliente assim. Mas Conforme prometido, eu falei que eu ia testar até acabar. Então nós vamos ver quanto que vai fazer esse carro na cidade. Lembrando que eu estou 100% andando com o ar-condicionado ligado. Tá? 100%. Nenhum momento eu desliguei esse ar. Até porque aqui em Londrina o calor é gigantesco. Olha aí o céu como é que está nesse exato momento. Então é isso aí, galera. Valeu! Galera, olha aí, ó. Acabou de passar para a gasolina. Tá? 168 quilômetros. Vou dar um toquezinho na chave aqui. Ok? Ainda dá para pegar uma sobrinha do gás que ainda fica. Como eu estou aqui numa subida, Então eu não vou forçar porque eu sei que não vai dar certo. Tá? Por causa da pressão. Então, agora eu vou fazer uma curvinha aqui, galera. Pera aí. Só um minutinho. E aí eu vou passar para o gás novamente. Vocês vão ver que ele vai andar um trecho no gás. Olha, quer ver? Olha lá. Verdinho. Passou para o gás. Então, nesse exato momento, ó. Eu ainda continuo andando no gás. Olha só. Esse procedimento, às vezes, eu faço duas ou três vezes. Até ter certeza que realmente acabou. Bora, vai ter outro topzinho ali. Mas eu vou tentar manter um pé bem... Bem a pontinha do pé. Para ver se ele... Se ele não... Se ele ainda sobe esse topzinho aqui, ó. Ó, estou sem forçar. Ah, não subiu. Tá vendo? Mas andei mais um pouquinho, né? Se eu estiver em linha reta, dá para andar mais um pouquinho. Mas então é isso aí, galera. Olha, 169 é a quilometragem que eu fiz na cidade. Com 19 metros. Beleza? Ar ligado. Sobe.